E aí pessoal, sou eu aqui, o Miguel Nintendo e pessoal, a gente já tá chegando o Natal e também né, vamos ganhar alguns presentes por aí O que que literalmente eu preciso? Eu pedi um Nintendo Switch com 3 jogos, o Mario Odyssey, Smash Bros Ultimate e o Mario Kart 8 Deluxe E pessoal, eu sei que tá difícil nessa pandemia, mas eu preciso de uma TV LED, tá? Entenderam? E para os meus fãs que eu amo tanto, para vocês mesmo aí que estão aí me assistindo, as minhas gameplays, faz um favorzinho para mim, tá bom? Faz um favorzinho para um ídolo de vocês que amam tanto Me dê uma TV LED aí, para quem que não tá usando e também né, para eu colocar no Nintendo Switch Faz esse favorzinho para mim, entendeu? Entenderam? E só vou falar disso pessoal, porque tá meio complicado mesmo também essa quarentena aí do coronavírus E né, tá muito tenso, mas por favor, faz isso em favor para mim, entenderam? Se vocês só estão usando uma TV LED, mandem uma para mim, entendeu? Então, isso aí pessoal, deixem aquele likezão, like bonito Inscrevam aí no canal, toquem o sino para ativar as notificações, beleza? Eu vou ficando para aqui, tchau!